Oi meninas, hoje o vídeo é de comprinhas. Vou mostrar pra vocês as comprinhas acumuladas que eu fiz nos últimos tempos, né? Bastante coisa. Quem não gosta de vídeo de comprinhas, fecha o vídeo porque esse vai ser longo. A maioria dos produtos que eu tenho aqui é da marca MAC, mas tem outras marcas também, Yves Saint Laurent, tem o Urban Decay. Mas eu prometo que eu vou fazer, não vou me delongar muito nos produtos e espero que vocês gostem. Bom, começar com uma das minhas primeiras comprinhas que foi dessa coleção Haysailor. Eu comprei o blush, né? É na cor Fleet Face, ele já apareceu um dos meus favoritos. É um blush coral lindo. A embalagem, eu fiquei apaixonada por essa coleção, né? É tudo no tema navy. Eu achei lindo. Comprei esse blush, comprei essa sombra. Ela é douradinha. Também teve nos meus favoritos desse mês. O nome dela é Barefoot. Aproximar bastante. Pra ver se vocês conseguem ver. Eu fiz swatch dela também, vou fazer nesse vídeo aqui pra vocês. Ela tem um acabamento veluche pearl. E ela é muito linda. Bom, comprei dois batons também dessa coleção Haysailor. Um batom, ele é bem diferente. Ele é um nude, mas ele é metálico. Ele é meio dourado. O nome dele é To Catch a Sailor. Ele é muito diferente esse batom. Vou fazer um swatch aqui. Eu acho que ele fica bem bonito. Usado com uma maquiagem bem escura, assim. Os olhos bem escuros, bem pretos, bem esfumados, assim. E com ele, acho que fica bem bonito. Deu pra ver? Deixa eu aproximar. Espero que tenha focado. Bem, o outro que eu comprei também nessa coleção foi o Reseracer. Eu fiz um post dele no meu blog, porque ele tem sido o batom vermelho preferido no momento. A cobertura dele é satin. E ele é um vermelho lindo. Ele fica lindo nos lábios. E eu acho que é um vermelho que combina com qualquer tipo de pele. Ele não é nem muito aberto e nem muito fechado. Na coleção Reseracer, o que eu comprei foi só isso. Mas também comprei, na mesma época, esse lip balm da Revlon. Gente, isso aqui é muito amor. Ele hidrata super os lábios. Olha, ele é assim. Esse é bem nude. É na cor Creme Beige. Ele quase não aparece nos lábios. Ele é assim, bem transparentinho. Mas tem uma corzinha. E a corzinha dele fica muito nos lábios. Então eu acho que se comprar de cores mais vibrantes, ele vai ficar nos lábios o dia inteiro. E assim, hidrata super, super, super. Nos meus lábios não aparece muito a cor, mas acredito que quem é mais branquinha vai aparecer sim. Comprei também. Tô louca pra comprar outras cores. Tem a Raspberry Pi, que eu já encomendei. Tem o Red Velvet, que é um vermelho também. Vou comprar e vou mostrar pra vocês depois, porque eu acho que são lindos esses lip burls. Lip burls da Revlon. Essa cor é a 95, Creme Brûlée. E comprei também essas sombras, Infallible, da L'Oreal. Essa é na cor Midnight Blue. Gente, esse azul é lindo. Eu vou fazer um swatch. Ela é assim, ó. A embalagem é muito bonitinha. Tem uma tampinha aqui pra proteger. E a textura dessa sombra é algo maravilhoso. Eu nunca vi na minha vida coisa parecida. Fica lindo. Vou fazer um swatch aqui. Não quero fazer muita bagunça. Gente, olha essa cor. Olha esse azul. Deve ficar lindo na pálpebra. Mas assim, ao vivo, vocês não imaginam a cor que fica, assim, o brilho dessa sombra. Eu achei o máximo, o máximo, o máximo. A embalagem é muito cute. Eu já encomentei várias outras sombras dessas. Que era, assim, tipo, todas, 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 todas. Bom, o que mais que eu comprei? Daquela coleção Extra Dimension, eu comprei dois itens, né? Um foi esse iluminador. É Whisper of Guilty. Esse é o iluminador, sem dúvida, mais lindo que eu tenho. Olha isso, gente. Ele é um dourado. Ele é em gel. É muito diferente a textura desse iluminador. Ele é em gel. E ele é um dourado. Lindo, 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 lindo. Eu vou fazer o swatch pra vocês. Olha como isso fica maravilhoso na pele. Até como sombra, ele fica lindo. Não sei se vai dar pra pegar. Eu duvido que em vídeo fique tão bonito como ao vivo. É um dourado maravilhoso, maravilhoso. Sem dúvida, o meu iluminador preferido, 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 preferido. Barrou o meu Dior, que assim, sempre fui muito apaixonada. Comprei essa sombra também, dessa mesma coleção. Me arrependi de não ter comprado outras cores. Porque essa coleção foi mara. A textura é muito diferente do que a linha regular da MAC. É um em gel, assim. Uma coisa bem bonita. Olha essa sombra. Gente, isso é um escândalo, um bafo. Vou tentar fazer. E ela é assim, super pigmentada. Desliza na pele. É esse roxinho aqui. É muito linda essa sombra. Muito linda, muito linda, muito linda. Ela não é muito shimmer, assim. Mas a textura dela é maravilhosa. É um burgundy maravilhoso. Tô apaixonada. Eu fiquei muito, muito, muito arrependida de não ter comprado outras cores. Eu acho que... Se bem que na coleção que vai lançar da MAC, a Glamour Daisy, Eu acho que vão voltar pelo menos os iluminadores. Porque isso aqui esgotou muito rápido. Essa coleção esgotou muito rápido nas MACs. E na gringa e aqui no Brasil também. Na Sephora, no site da Sephora, esgotou muito rápido os iluminadores. As sombras ainda tinham muito. Mas como essa compra minha ficou presa nos Correios muito tempo, Chegou há pouco tempo atrás pra mim. Então eu não... Já tinha esgotado tudo. Eu fiquei muito arrependida de não ter comprado outras cores. Vamos lá. O que mais que tem? Tem essa coleção. Heveline Creatures da MAC. Eu comprei três itens. Eu sou a louca da edição limitada, né, gente? Eu gosto de comprar pelo menos um itemzinho, assim, pra guardar. Porque eu adoro. Comprei primeiro esse iluminador. É o Earth Shine. Eu comprei ele porque ele vem com bastante dourado. E eu adoro dourado. Ele é lindo, lindo. Foca isso, por favor. Ele, quando você mistura tudo, ele dá pra usar como blush. Fica um blush bem bonito, bem bronzeado. E usando essas partezinhas aqui douradas, ele fica um iluminador lindo também. Um dos mais bonitos também. Vou fazer um swatch. Vou fazer um swatch. Aqui. Não tem mais lugar pra fazer swatch. Até com sombra. Olha o brilho. É lindo, 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 lindo. Não tem mais lugar pra fazer swatch na minha mão. Olha isso, gente. É muito incrível. É muito incrível. Muito incrível. De blush, eu comprei dois. Eu comprei o Stratos. E o Supernova. Porque o que eu achei mais legal mesmo foram os blushes e esses mineralizes. Porque é muito diferente. Essa coleção foi inspirada nos planetas, né? E é muito diferente. Olha isso. Essa coleção eu acho que ainda tá pra encontrar nas MACs. Porque chegou a pouco tempo. Esse blush é lindíssimo também. Lindíssimo, lindíssimo. Ele é bem inverno, eu achei. Deixa eu ver se... Ele é bem inverno. Né? Vou usar no inverno do ano que vem. Mas ainda dá pra usar no finalzinho, né? Eu tenho usado bastante ele esse mês. Então vai vir nos próximos favoritos. Tem esse blush aqui que é o meu favorito. Ele esgotou super, super lá na gringa. Foi muito difícil de encontrar. Aliás, a maioria dessas coisas, gente, eu comprei com a Dani. Né? Da loja da NYX Makeup. A Dani é uma fofa. Ela procurou, assim, rodou aonde ela mora. Assim, todas as lojas, todas as MACs pra achar esse blush pra mim. Ela é uma fofa, 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 querida. Dani, um beijo. Gente, olha esse blush. É muito lindo, né? É um rosa. Isso aqui no verão vai ser um arraso. Ai, obrigada, Dani, por você ter encontrado pra mim. E junto também com esses blushes, com a Dani também, eu comprei o BB Cream da L'Oreal. Esse BB Cream é incrível. Eu preparei um post pra vocês lá no blog, com a resenha dele. Ele é ótimo. Ele é hidratante. Ele é um primer. E ele tem uma corzinha, né? Uma cobertura leve. Mas ele é incrível, esse BB Cream. A textura dele é muito diferente. Ele é branquinho e tem umas micropartículas. Quando você passa no rosto, parece que ao toque da pele, estoura as partículas e fica a cor, né? Comprei a Naked com a Dani também, que eu não tinha. Eu resisti muito pra comprar essa palheta. Porque eu tenho aquela da NYX, a Nude é o Nude. E eu, assim, gostava muito da palheta da NYX. Só que eu resolvi comprar a Naked agora. E eu tô apaixonada. As sombras são lindas. Tem cada sombra incrível. Vocês já conhecem, né? Tão cansadas de ver. A palheta Naked. Aí junto veio esse kitzinho da Bare Minerals, que ela mandou de brinde. Vem um pozinho da Bare Minerals. Um pó mineral, né? Ele até dá uma iluminada na pele. Tem um rímel. Um mini, né? Rímel, travel size. E um gloss lindo. Eu vou mostrar o gloss pra vocês, que eu não me aguento. O gloss é maravilhoso. Ele é uma cor lindíssima. Pretty Amazing da Bare Minerals. O aplicador dele é uma gracinha. Vou fazer um swatch aqui. Olha que linda essa cor. Eu gostei muito. E é muito fofinha a embalagem, olha. Ótima pra viajar, né? Pra deixar na bolsa. Eu adorei. E por último, vem as minhas companhias ricas. Né? Comprei esse rímel da Yves Saint Laurent. Eu estou apaixonada por esse rímel. Coisa linda de viver. O cheiro dele é maravilhoso. E ele alonga os cílios super. É ridículo como ele dá volume. Eu achei o meu rímel perfeito. Eu achava que eu amava o The Colossal e o The Falsest Flair. E o The Final Lash da Maybelline. Mas depois que eu usei isso aqui, com certeza eu compraria novamente. É vida, 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 vida. Coisa de Deus esse rímel. Lindo. Comprei também esse batom Rouge Volupte da Yves Saint Laurent. Ele é assim. É um nude. O nome dele também é nude. Ele é lindo. Vou fazer um swatch. Não tenho mão pra fazer swatch. Eu amo os batons da Yves Saint Laurent. É um nude lindo. E eles são bem cremosos. Bem hidratantes. Eu adoro. Adoro. Acho vida. Gente, a embalagem é riqueza também, né? Comprei também da Yves Saint Laurent. Esse verniz Alevris. Não sei se é assim que se fala. Esse é na cor 11. Rouge Guache. E eu estou apaixonada por essa embalagem, gente. Olha isso. É muito luxo. O aplicador dele é muito diferente. É muito incrível. E isso aqui fixa nos lábios. Olha a pigmentação. Eu preciso de outras cores. Preciso. Preciso. Isso é muito incrível. Muito amor. Definitivamente. Coraçãozinho. Pra esse Rouge. Ver... Ih, esqueci o nome. Deixa eu ver aqui. Rouge por Kutcher. Verniz Alevris. Não sei se é assim. É um gloss stain. E... O que mais? Comprei também esse batom da Dior. Dior Extreme. Ele é na cor 829 Sunset Boulevard. E ele também... Ele abre assim. Também é riquezíssima. Essa embalagem. Eu nem nunca usei. Olha só. Vamos montar. Swatch. Ele é um vermelho. Também lindo. Tô numa fase de vermelho. E é lindo, né, gente? Adorei. Tô apaixonada. Achei riquezíssima também. Bom, foram essas as minhas comprinhas. Espero que vocês tenham gostado. É... Bastante coisa, né? Foram as últimas comprinhas dos últimos tempos. É... Não vou deixar acumular tanto assim pra mostrar pra vocês. E é isso. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.